Olá Maria Isabel, já estou aqui com o seu exercício com o seu E9 aberto aqui, mais o seu pool de recursos revisado. Então já fiz as ligações todas que tinha que fazer, quando o Elbri perguntou se o seu exercício E9 queria reestabelecer os links, cliquei em sim. E eu vou curtir o seu E8 também, porque o seu E8 foi entregue junto com o E9. Então vamos lá, no E8 teríamos alguns modos novos com relação ao E7, que seria os modos TWM, começando aqui, vendo que tem um filtro que você criou, vou selecionar uma data qualquer, e aparece aqui as atividades até aquela data. Como apareceu o seu projeto inteiro, vou dar uma olhada aqui no seu Project Information, a data que ele se inicia dia 19 do 10. Então eu vou abrir o modo outra vez, colocar uma data aqui, próxima, vou botar 10 de novembro, mesmo assim a gente tem um projeto inteiro, então vamos de novo. View Vou botar 20 e pouco. Bom, parece sempre um projeto inteiro, vamos dar uma olhada nesse filtro aqui que você fez. Deixa eu ver a data que tem aqui, ó, que inicia e que termina o seu projeto, lá 19 do 10, termina no dia 31 do 5 de 2010, então seu filtro deve estar errado. Porque não era pra aparecer o seu projeto todo, aparecia só até aquela data de medição. Vamos ver aqui, ó. Escondi essa coluna, vamos ver o filtro, Project Filter More Filters, não, errei. Project Filter More Filters, agora sim, a gente, vamos ver. Menor do que 100%, e a data menor ou igual a data que a gente escolheu. Mas vamos ver qual é a data de início que você tem aqui. Ó, tem várias datas aqui que começam depois, ó. E no entanto, vamos ver aqui, 19 do 10 de 2009, vamos ver aqui, a gente vai clicar, colocar antes, 12 do 10, 2009, 2009, 2009, 2009, vamos ver, colocar 2008, vamos ver o que vai acontecer. Ó, mesmo assim, tá vendo, tá mostrando tudo. Então, vamos refazer esse filtro aqui, ó. Tem Project Filters, More Filters, Editar. Apesar do seu filtro estar certo, eu vou fazer um outro filtro, pra ver se a gente consegue resolver esse problema. Então, vamos lá, copiei aqui, ó, vou criar um novo filtro, pra mostrar no menu. Vou botar 2. Vamos lá, então. A gente tem o percentual completo. Menor do que, ó. 100%. E... O início Tem que ser menor ou igual a Qual a data Limite de medição Vamos ver se agora funciona Criei o filtro Ok Vou editar esse modo aqui, ó Em More Views Esse filtro aqui, ó Eu vou colocar o filtro que eu escolhi, que é o 2, não é isso? Cadê o filtro que eu fiz? Vamos lá Em Project Filter, More Filters Tá ele aqui, ó O 2 aqui, ó Vamos ver mais uma vez Tá feito aqui, tranquilo Sem problema nenhum Vamos lá View More Views Editando Ah, porque eu fui na tabela, né Aqui, pegando aqui no filtro Pronto Vamos aplicar Agora Vamos ver o que vai acontecer Vou colocar aqui, ó Aliás, 13 não Começa dia 19, né Vamos pegar aqui um dia 28 de outubro Ah, acho que você Peraí Ah, entendi Porque o filtro Ele tá feito de uma forma diferente Já entendi o que aconteceu Vou voltar então Ao Ao filtro antigo Vou colocar aqui em More Views Vou editar Voltar Ao filtro antigo Ok Aplico Vou escolher uma data de medição aqui, ó Vou botar dezembro mesmo Por aqui, ó Vamos lá Ó, o filtro Ele tá fazendo É, ele tá sendo feito de uma forma diferente Ele não tá escondendo O que você não é pra ver Ele tá apenas Colocando em destaque o que você quer ver Vamos ver por que isso Você marcou a opção Do Highlight Aqui, ó Cadê a opção do Highlight Aliás, tá no modo essa opção Vamos aqui em View, More Views Edit Aqui, ó O Highlight Filter Vou tirar isso aqui, ó A gente vai aplicar E agora Com a mesma data A gente vai ver só aquelas atividades Que interessam E as outras Vão desaparecer Repara aqui, ó Que a Atividade recorrente Ela Mesmo assim Ela pega as outras atividades Recorrentes Que se iniciam depois É um caso diferente Então você tem Esse primeiro modo Temos o segundo modo Que é a medição Agora mais apurada A gente tem essa parte da direita Aqui com o Actual Work Que você configurou muito bem A gente pode ter uma configuração Dia a dia De cada um Desse trabalho Que vai ser realizado Em cada atividade Mas dependendo do seu Tools Options Você considerou Esta opção Ou não Vamos ver aqui No Calculation Aqui, ó Você deixou marcado Update Tastic Status Update Visual Status Então você não está Utilizando este modo Para a sua medição Você está Utilizando o modo Mais simples Que é o modelo De medição 1 Que com esse modelo Você não precisa detalhar Porque automaticamente A ferramenta já está Fazendo isso Através do Tools Options Se você quiser fazer Um controle mais apurado Você desmarca Essa opção E utiliza O modelo De medição 2 Vamos falar agora Dos planos de trabalho Que é o modo 25 Vou botar uma data Mais pra frente Então temos aqui Mesmo colocando mais pra frente Temos três Caixas Uma só de Atividade E as outras São de marcos Vamos ver aqui Inbox Styles Atividade Crítica Não Crítica Você alterou Como a gente queria Ok Com isso você pode configurar Aqui no Page Setup Você pode configurar Aqui Como você quer Que seja exibida As páginas Ou então Quantas páginas Você quer Que sejam Impressas Pode definir Margens Cabeçalhos Rodapés Botar logo Marca Em Botar legenda Pode adicionar figuras Através do print preview Você ver Como que vai sair Esta impressão Passando agora Para as folhas De medição Também com a data De medição Vou botar Para fevereiro Olha Também o filtro O modo A gente tem que Consertar Isto aqui No modo Mais uma vez A gente pode Ver aqui No More views Editando E tirando O highlight Pronto Agora sim Fica Como a gente pediu Então aqui Nas folhas De medição Vamos ver A próxima Segue o padrão Dos modelos De medição Aqui No lado Da direita Você tem Essas informações Mais apuradas Dependendo Qual você For escolher E você Se quiser Emitir Esses planos Para o pessoal Em campo Você pode Selecionar E formatando Pintando De branco Mais uma vez Matando Fonte Você Pode imprimir E enviar Para o pessoal Preencher Também Dessa outra Forma Vai ficar Em branco O pessoal Pode preencher Bom Com isso Então a gente Consegue Fechar O seu exercício E8 Vamos passar Para o exercício E9 Quando falamos Dos cockpit Então temos Os modos A partir do TWM 0.55 Até o PWM 320 Então vamos Começar pelo TWM 0.55 Que é a análise Do Earn Value A gente tem aqui O BCWS Que é O que está Agendado Para ser feito Temos aqui Todos os campos BCWP Quanto que foi Realmente Agregado No caso Não começou Ainda o controle O quanto que foi Gasto Realmente Qual foi a variação Com relação Ao que deveria Ser feito Ao que fez Se a variação É percentual Como não fez nada A menos 100% A variação do custo Etc e tal Até os indicadores CPI SPI TCPI Temos todos Esses indicadores Financeiros Aqui Vamos olhar O próximo modo Que é o modo 85 Que temos Essa composição Já de um modo Com o outro A gente seleciona Uma atividade aqui A gente vê embaixo Tudo que é relacionado A tempo Está na parte De cima Tudo que é relacionado A custo Está na parte De baixo E esse EAC SC Vai combinar Uma parte Com o tempo E outra parte Com O custo Esse aqui É o número 4 Vamos ver aqui Tuls Customize Fields O número 4 Se a gente editar Você não está usando Fórmulas aqui Você não fez as fórmulas Vamos ver aqui Esse aqui é o número 3 Vamos ver se você Tools Customize Fields É você não fez as fórmulas Se você não fez as fórmulas Não vai funcionar nada Dá uma olhada Então no exercício Para você ver Quais são essas fórmulas Se não A gente não vai Ter essa função Nenhuma E você não vai conseguir Enxergar Os seus indicadores Financeiros Da maneira Que a gente gostaria De ver Bom Então refaz Essa parte Para você ficar Com essa parte Do exercício Feita corretamente Vamos voltar Ao PWM E passando Para análise De riscos Vou retirar Esse biombo Aqui Mais uma vez Temos Temos aqui Análise de risco Se a gente for ver Aqui Temos a probabilidade E o impacto De cada uma Dessas atividades Você tem aqui Probabilidade E impacto Temos o grau de risco Verificar aqui Agora sim Ficou bem Ficou Bem Bem Feito Aqui Basicamente Se a gente tem A probabilidade Eu impacto Nós temos O grau de risco Diminuir aqui Consegue enxergar tudo Na mesma tela Tem que fazer isso Para todas as atividades Vamos ver se faltou alguma Parece que não Parece que você fez Para todo mundo Ficou aqui O nosso grau de risco A gente passa Para o modo Posterior Que é o grau de risco Associado aos custos Aqui ó Temos uma diferençazinha Porque agora Estamos relacionados Com o dinheiro Vamos ver aqui Customize Fields Aqui ó Agora temos A componente Do dinheiro Também associado A esse grau de risco Então eu já te dou O seu primeiro número Para você Anotar Está aí o número A gente tem que Analisar A estrutura Como está sendo Feita A sua probabilidade O impacto Vamos ver Vamos ver aqui O lookup Configurou corretamente Da probabilidade Do impacto Também Muito bem configurado Vamos ver então O seu cockpit Que temos os indicadores gráficos Dessa vez Reduzir aqui Agora temos aqui Os indicadores gráficos De acordo com o grau de risco Nós temos Os indicadores gráficos Associados Tanto ao grau de risco Como ao grau de risco Custo Que é o que a gente Realmente quer ver Vamos ver aqui Como você configurou Se está tudo certinho 10.000 5.000 1.000 Ok Perfeito Muito bom Então com isso A gente pode encerrar O seu exercício Vou te mostrar O seu último número Está aí Antes de encerrar A correção Do seu 8 É 8 10 13 14